Música de introdução E aí, galera ligado no YouTube, aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui para o meu canal de mais um episódio da nossa série de parques de dinossauros Se você ama a família já vai deixando aquela lavadora no like Se inscreve no canal e clica no sininho porque isso é muito importante Eu estou aqui com o meu amigo, cadê ele? Ô Nitro Dessa vez com a outra pessoa te carregando Quem é essa pessoa, Nitro? Esse daqui é o nosso funcionário, o Shun Mas aquele era o Shun já, não era o último lá? Não, 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 era o Shun, o Shem e esse aqui é o Shun Beleza, tá bom É o Shun, o Shun e o Shun Muito bom E aí, Shun, beleza? Opa Ah não, você sabe que a voz dele é essa É a voz dele, ele tá falando, o Shun Ô Shun, você gosta do chefe Nitro? Ele paga uma batata Você paga uma batata pra ele, Nitro? Eu pago, né, o Shun? Só uma batata? Eu sei que é muito... O quê? Não é muito não, isso é muito pouco, Nitro Não, mas ele aceitou Se você não gosta de batata, eu adoro Aí, eu tô vendo? Tô falando? Meu Deus do céu Mas enfim Tá, a gente dá mais um episódio dessa série maluca Que vocês amam muito Junto com o Don Juan Que tá ali, ó Lindo e maravilhoso O Don Juan ali, ó T-Rex cada vez mais crescendo Olha isso aqui, Nitro Tá ficando poderoso o nosso T-Rex É verdade Ele tá ficando poderoso na moda Ah, e outra coisa Não sei se você já percebeu ali A cabine ficou mais bonita, ó Fiz umas mudanças ali, ó Tá vendo? É verdade, verdade Vou até dançar aqui, ó Vai, Nitro Vai, Nitro Ah, obrigado Vai, Nitro Vai, Nitro É o Shun que tá fazendo isso? É, ele Obrigado, Shun Assim, eu tive uma leve impressão Que na verdade Quem tava fazendo isso era você Mas pequena Que isso Foi nada O Shun fala pra ele Shun fala pra ele É, não era eu mesmo É, também Meu Deus do céu Às vezes eu tenho que aturar doidos aqui nessa série Tá, gente? Ó, Loki Abre a porta pra mim Tá bom Vem, Shun Obrigado Mano, é a voz do Mickey, tá ligado? A voz do Mickey Eu não sei, véi Obrigado Ui, eu sou o Mickey Você tá zoando na voz dele? Deixa ele com essa voz dele Tô zoando na voz do Shun Como é que é? Shun? Sei lá Shun Shun Eu acho que o Shun chute primeiro Hum, eu acho que é Jefferson Jorginho Não, Jefferson é um bom nome Gostei Vai ser o Jefferson O nome dele Mano, vamos ver aqui Jefferson Ó, Jefferson Vamos ver que criatura Que vai sair daqui Eu sou muito esperto Eu sou muito esperto Ô, não tem ninguém com o limite do Jefferson? Como assim? Não Ninguém fez um Minecraft com o Nick de Zefferson Gente Se você não fez, uma pessoa vai criar Pode criar, gente Não, 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 não Não é possível Vamos ver, Jorge Jorge tem que ter, velho Olha o Jorge Olha, ó Aponta pra mim, tchau Eu não consigo ver ele Sai do negócio Tu vai ver, amigo Pô, eu vou sair daqui Tá bom, Shun? Tá bom Velho, olha o Jorge Ai, meu Ele é careca 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 Ai, meu Eu sou o Jorge Tá me cegando Ele é muito careca Velho, ele tem uma mil, mil quilômetros de testa aqui o Jorge Mas beleza Careca Careca Ai, tô me cegando Olha aí, você tem uma barrigona Eu não fico Barriga Barriga Mas a barriga não reflete luz, entendeu? Ah, entendi Faz todo sentido mesmo Mas enfim, gente O que a gente vai fazer hoje é o seguinte A gente já fez disco voador Já fizemos avião Já fizemos o Shun Já fizemos o triciclo, quadriciclo, carro Eu quero que o Shun, o Shun que a gente vai fazer hoje, tá? Tá, Shun O que a gente vai fazer hoje, Shun? Vou falar pro Shun O que ele fala? Pera, pera, pera Ele tá dentro da terra O Shun tá dentro da terra Beleza Calma aí Eu vou sentar aqui e falar pro ele O Shun vai ser juntado A gente vai fazer Como é que é, Neitor? É uma marreta O que a gente vai fazer uma marreta? Pra que vai servir uma marreta na série? Eu não sei Foi o Neitor que falou Meu Deus do céu Mas enfim, não é marreta, tá? Porque marreta não vai servir pra nada No caso, serviria, né? Pra dar na cabeça do... Olha ali Olha lá Eles tão dançando o Michael Douglas, ó Que isso, hein? O Michael Douglas Tá ali Eu sou o Shun Michael Douglas Para, Shun Mickey Ó A gente vai fazer um balão, gente Exatamente Vocês já sabiam disso Porque tá no título de vídeo Eu não sei porque eu faço Sempre essa Esse mistério todo Se vocês só leiam o título do vídeo E entram por causa desse título do vídeo Então O mistério não serve muito pra nada Mas olha lá Tá muito mais alegre Que o espaço que a gente fez Ô Neitor A gente é preguiçoso, hein? Vamos fazer agora Porque a gente tem que mostrar pra galera Que a gente não tem preguiça A gente falou no último episódio Que a gente ia tirar a pedra E ia colocar a terra Mas olha lá Na jaula da Lala Ai, Shun Ai, o Shun quase morreu A gente tirou A gente terminou o vídeo E não colocou as paradas A gente é preguiçoso Sabe o que é isso? O Neitor tem pressa Ele tem pressa pra terminar de gravar Pra ele ir lá no Instagram Que ele vai lá no TV Agora ele mudou o Instagram Agora ele mudou Ele não é mais o WhatsApp, não É só Mensagem no Instagram Né? Aquelas DM Para de falar mentira Para de falar mentira Não, para de falar verdade Você fica fazendo isso Para de falar mentira Isso daí é mentira Ele mudou a tática dele Ele viu que Assim, no WhatsApp Não tava funcionando muito bem Não O WhatsApp é só conhecido Ele quer conhecer pessoas novas Diz ele Aí o Instagram é a melhor função Porque as pessoas vão lá Dá like no Tipo assim Vão lá curtidinha na foto dele O Neitor vai lá E já conversa na mensagem Já, né Neitor Mentira Você tá mentindo Pode falar mentira Você faz isso, hein Neitor Ô, ô, ô Eu concordo com você O Loki tá falando só mentira Concordo com você Loki, você falou muito mentira Mentira Era o Chum que tava falando? Era o Chum que tava falando Acho que era quem? Pensei que era você, na real Ah, é Você é o Chum ou o Spendo É o Spendo não, respeito A minha voz Ela é uma voz máscula A voz do Chum Ela é a voz de... Assim, não sei se alguém já te falou Mas a sua voz não tem nem um pouco de máscula Assim A minha voz Como ela é máscara Ela é a voz do... Não sei Quem que tem uma voz? Pronto, coloquei aqui a terra E pelo que eu falei, né Como eu falo sempre O Neitor nunca presta atenção pra onde eu vou Ele nunca presta atenção pra onde eu ando E ele sempre para do nada E fica olhando pro vento E fica digitando as mensagens Não, eu achei que você tinha no laboratório Eu vim aqui, mas eu não tava Cadê você? É, então Eu subi Ajeitei a Jala da Lala Você não presta atenção no que eu falo É, acontece isso, né Ô, o Loki Tem um problema, Loki Hum, o quê? Eu derrubei o Chum lá embaixo E agora ele tá meio que preso lá embaixo Ah, mas ele tá chum ferrado Chum honrado Chum honrado Onde é que ele tá? Mas eu tinha uma ideia Ele tá lá embaixo, lá no laboratório Cadê você, Piper? Eu preciso encontrar você primeiro Ah, ele tá... Eu tô aqui na casa do dinossauro Na casa Rex Casa do dinossauro Ué, você voltou pra ele, Loki? Voltei, eu sou um cara que volta e vai Eu sou que nem o seu amor por mim Volta e vai Então, Loki Eu tive que contratar uma outra pessoa Ah, não, tá de sacanagem Esse cara é mais bizarro ainda que o Chum Esse daqui é o Chum Ué, mas o outro era o Chum? É, esse daqui é o Chum Ah, é o Chum Não é o Chum, não É Chum É que ele é meio Samurai, né? É um samurai Chum Samurai? Ele não tem cara de samurai, não Tem sim Tem roupa de samurai, sim Roupa medieval E o negócio que ele tá usando É meio rústico Então é samurai, sim Para de falar a verdade I am Chum Ele é gringo Ele fala inglês só, Loki Ah, entendi Chum, how are you? Ah, ele caiu Meu Deus do céu O cara mata todos os bichos Tá, enfim Para a gente fazer o balão é assim, gente A gente precisa de teia O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? E ele falou uma outra língua? O que ele falou? 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 Ah, o que ele falou? Eu encontrei o Chum Ah, o Chum vai olhar pro Chum Ele vai ficar com ciúme agora Vai rolar uma treta Quero ver essa treta Treta, treta, treta A hora que eu pensei Tem como ele levar lá pra cima De volta, Loki Mas como é que seria a treta dele? Eu não sei Seria assim, ó Olha só o Chum Eu tô gritando a voz dele Eu não sei imitar muito bem Ah, entendi Não é ele que tá falando Ele é mudo Ele não tá ouvindo, né? Chum, briga com o Chum Vai lá, briga É Não faz isso não, Chum O Chum é uma pessoa boa Não fica forçando ele Pra falar Chum O Chum era tão querido Na minha família O Loki matou o Chum O Chum morreu Você matou o Chum Eu matei o Chum Porque eu tava com ciúme Você tá dando mais atenção Pro Chum Do que pra mim Você é um assassino, Loki Eu preciso de teia Você não tá me ouvindo Eu só tenho duas teias Mário 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 A gente vai ter que matar a aranha Vai aproveitar que tá escurecido E vou ter que ir em busca de aranha Mário 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 Vamos matar a aranha Vamos matar a aranha Que a gente precisa de quantas teias Deixa eu dar uma olhada Você matou o Chum 3, 6, 9, 10, 11 11 teias Você tá com ciúme Tá chorando até agora Ô Nitro Você nem gostava do Chum Porque você tinha o Chum E o Chum era muito mais legal do que o Chum O Chum é uma cópia barata Você não falou isso do meu amigo Chum Você nem gostava dele, Nitro Pra de deboche E agora vai procurar a teia de aranha Que eu não te pago pra isso Não te pago pra Chum Eu tinha Na verdade eu tinha 7 Só que eu acabei matando uma aranha aqui E eu consegui uma Consegui novas Não Quando a gente não precisa de aranha É impressionante A gente não acha nem Na verdade não Quando a gente não precisa Vem um monte Quando a gente precisa A gente não acha nenhuma É impressionante Coisas da vida Jolio Cláudio É O que é esse? É o Chum? É o Chum Ele tá falando com você Fala Chum Fala aí Beleza, amigão? Ué, mas ele não era americano? Uou Peguei No 20 Ué, ele falou You disturb O que é o you disturb? Não entendi não Traduz Você é idiota Eu acho que é isso, não é? Ah, you stupid? Stupid é estúpido, né? Idiote é idiote Eu não sei Eu vi lá na minha aula de inglês Que ela falou Derp Vai fazer alguma coisa Em vez de ficar parada aí pra cá Porque eu preciso de telha Eu tô aqui Na mão aqui Eu tô esperando você Seu burro Você tá de sacanagem Eu perdi meu carro lá longe Pra buscar teia E você tinha teia contigo Beleza, Nito Beleza You stupid Quando o Nitro pega uma parada Ele fica falando pra sempre Ele vai ficar falando isso pra sempre Ele vai ficar falando isso pra sempre Ele vai ficar falando isso pra sempre Não tem nada a ver com isso Tá bom então Ô, 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 Sean Para de ficar falando isso pra mim Eu vou te matar também Eu sou carioca Para de falar isso pra mim Eu sou carioca Pergunta pro Nitro Pergunta assim Pergunta assim Nitro Precisa ter meio de carioca? Pergunta pra ele Ô, Locke Ele fala só inglês Só, Locke Como você vai falar isso? Ah, é verdade Oh, my God I am I am crying I am crying Ô, esse é muito triste, velho Imagina Eu não sei como é que é O que que Você já perguntou assim Pra alguém daí Se conhece o Rio de Janeiro? Ah, não Eu nunca perguntei Vou falar o que pra ele Ué Pergunta se conhece o Rio de Janeiro, ué Rio de Janeiro Aí ele vai falar assim Nani Nani Ô, eu usei o meu isqueiro Tenho que fazer mais um isqueiro Ó, Locke O Sean, ele fugiu de você, Locke Ele ficou com medo de mim, né, mano? É claro O que você falou pra ele? Ah, eu falei só as verdades Ele tava Ele tava Bancando o boladão Mostrei pra ele Quem é o boladão aqui, né, meu irmão? E olha que ele é do Ele é do Nether, tá ligado? Ele foi contratado do Nether E você conseguiu me meter medo nele Olha, gente Brincadeiras à parte O Rio de Janeiro é um lugar legal Eu moro, né No caso, no Rio de Janeiro Ah, o Rio de Janeiro é um lugar bonito Isso daí não tem que falar, tá ligado? Só que Só que o que, Nitro? Não, Locke mora lá Essa questão, Nitro Ah, pensei que você ia falar Alguma gracinha Olha o balão, Nitro É o balão de gás A gente já pode fazer Um lugar só de balão Tipo assim Fazer um pedaço Tipo Um lugar pra você ir lá Pagar Pra você fazer uma viagem de balão Aqui nos parques de dinossauros No parque, né Que é só um, né No caso, a gente não tem Muita franquia ainda Mas olha Ô, balão, Nitro Vou voar, hein Tá, eu não sei como é que voa Mas é tipo assim Tô tentando sair do lugar Só da frente que eu vou tentar Só da frente que eu vou tentar Você vai peitar nele? Eu te falo Eu te falo É Não, é não O G ele sobe E o V ele desce É que nem no negócio Vai, ô, Nitro Sabe o que tá precisando agora? O quê? Daquela música Não, não é essa a música, Nitro É essa mesmo Nossa, desafinei muito Tá, olha só Tá aqui a jaula dos velociraptos A gente pode sobrevoar 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 Todo o parque de dinossauros A jaula do T-Rex A jaula misteriosa Misteriosa não Tá vivendo o Galimimos aqui Agora que eu lembrei A Juliana A Juliana vive aqui Sabia, Nitro? Cadê a Juliana? A Juliana, tomara que esteja viva Juliana O Laco não precisa nem de música de fundo Tem eu aqui Nitro, a Juliana não está aqui, Nitro Eu não sei onde que ela está, então Juliana Cadê você, Juliana? Juliana Ah, não, não A gente já perdeu mais um dinossauro Ela era linda Ela tinha tudo pra viver Ela tinha Tinha comida aqui Tem experiência aqui Ah, mas acho que é a experiência do zumbi Que eu acabei de matar Mas cadê ela, velho? Não tem como ela ter sumido e morrido Ela era cheia de esperança de vida Não, ela tinha tudo pra viver, Nitro Você não está entendendo Ela tinha comida no negócio Ela tinha tudo aqui nessa jaula Ambiente Tudo Tudo de legal e mais bonito E ela simplesmente desapareceu Eu não estou achando ela, gente É que eu acho que Tem pessoas que vão rápido, Lock Não, tem pessoas que vão rápido Mas essa jaula aqui Ela está interditada por hoje Ela é a jaula amaldiçoada Então ninguém nunca mais tem que voltar pra cá Lock, ele puto Ninguém mais vai merecer essa jaula, Nitro Ela não presta Ela é uma jaula ruim Uma jaula que só traz destruição para todos e todas E é hoje que eu termino com essa jaula Mato ela Lock, seu balão está aí, Lock Quem me explodiu aqui? Não sei Lock, seu balão está aí, foge Nitro O que? Você está entendendo o que? Está sacando o que eu falei? Meu balão caiu aqui Meu balão caiu aqui Ou foi o Creeper? Não sei, mas tipo assim Logo quando eu falei Eu vou destruir essa jaula Aí a jaula meio que destruiu Tá ligado? É, foi como se Tinha explodido, né? Ela tivesse vida própria E agora, hein, mano? Deixa a jaula aí, Lock Não, mas agora já era Tchau, jaula Já era Uma benção Falou Porque você Tipo assim Foi a jaula que mais matou o dinossauro aqui Então ela já está fechada É a jaula que não vai ter mais nenhum dinossauro A partir de hoje É muito perigoso, né, Lock? É, é muito perigoso aquela jaula ali Mas não sei o que acontece É uma aura que tem ali Que sempre mata os dinossauros que vivem ali Todos os dinossauros que passaram por ali morreram Vamos falar todos Vamos relembrar Dona Maria, um T-rex maravilhoso Uma T-rex Porque ela era uma fêmea Tem até a música dela, né? Tinha? É, tem Dona, tá brincando Chifrudinho Que era um Triceraptus macho Morreu também tão cedo Velma Que era um Brachiosauro fêmea E morreu também a Juliana Juliana, descansa em paz E é com isso que a gente vai terminando o vídeo de hoje Você deixando o like Se inscrevendo no canal E é isso Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo ainda Falou E tchau Foi E tchau E tchau E tchau